Aê, boa tarde meu amigo Renato, da rodoviária Matsuda Um videozinho aí de Portugal, aí o João Paulo Sabugo trabalhando aqui na... Puxando os peixinhos pro Matadouro, alimentar a Europa Beleza? Vamo aqui com o cargueiro Você vai vir pra cá, ó, sempre bem-vindo Sempre bem-vindo, Renato Tinha os ciúmes dos canções, eu não sei olhar os leões, pra ti nem era triste Não dizia que se me amava tanto com essa palavra, se eu fiz de cima bonita Eu devo ser macista, faz amigos, é sinistro, mas o mundo é tão bonita Aquilo ali em cima que você tá vendo é uma serra Trato de terra agora É nóis no Portugal Tchau 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 Tchau